O blog Álvaro Neves está aqui com Santiago. Santiago é instrutor do Projeto Marola de Maricá. Santiago, nos fale um pouco mais desse projeto. Então, o Projeto Marola é um programa de prevenção contra o afogamento desenvolvido por mim e minha esposa com o intuito de agregar valores à vida dos jovens em nossa comunidade. Temos uma praia perigosa lá no município de Maricá e resolvemos ensinar as gerações como evitar o afogamento. Uma vez por semana, encontramos essas crianças e damos instrução de primeiros socorros, prevenção contra afogamentos, funções básicas de oceanografia, metodologia, palestra contra as drogas, nutrição esportiva, saúde ocupacional. Temos uma gama de profissionais liberais voluntários que nos ajudam a compor a força tarefa para cuidar desses jovens. Uma vez por mês, nós os levamos para um evento chamado evento externo, que nada mais é do que uma visita a algum município que possa agregar valores aos nossos jovens. Hoje estamos aqui na cidade de Cabo Frio, participando do evento sul-americano de canoagem. Estou palestrante com o professor Osri Guaiano, 35 anos de Porto de Bombeiro Militar. Estamos conhecendo os atletas de Rapanui, Argentina, de Chile. Estamos aqui dando instruções hoje de surf e salva e atendimento pré-hospitalar para as crianças e para os jovens de nossa cidade. Não temos a pretensão de dominar o mundo, mas gostaria que todos tivessem a visão de que não podemos cuidar do mundo se não começar ensinando nossas crianças, nossos jovens. Este é o Projeto Marola. Comunidade familiar, amigos, família cuidando de suas crianças. Muito obrigado ao blog e a todos os seus seguidores.